Essa é a resolução do exercício 2, página 163, capítulo 2, versão 2019, do livro 1 de Física Frente 2. Então, o experimento de Millikan, vou adotar o referencial para cima, tudo que for para cima vai ser positivo, tudo que for para baixo vai ser negativo. Vou colocar aqui, então, carga elétrica negativa, porque ele fala que tem o excesso de um elétron, e a força elétrica tem que ser contrária ao peso, porque ele fala que está em equilíbrio. O peso passa como sendo o módulo 1,6 vezes 10⁻¹⁹ N. E ele pergunta para a gente a carga do elétron. Então, se eu for pensar na equação da força elétrica, a força elétrica tem que ser para cima, tem que ser positiva, a carga é negativa, porque é o excesso de elétron, então, o campo elétrico tem que ser, mesmo a direção, sentido oposto da força. Então, se a força é para cima, o campo é para baixo. Campo para baixo é como se fossem cargas positivas aqui em cima, e aí atraem essas cargas negativas, ou essa carga negativa. Segundo a lei do Newton, então, a força elétrica positiva menos o peso igual a massa vezes a aceleração, que é zero, porque está em equilíbrio. Força elétrica é a carga vezes o campo elétrico, coloquei o peso para o outro lado, o mg. O campo elétrico eu substituo menos 100, porque eu já sei que o campo elétrico é para baixo, é contrário ao referencial. E aí o peso, que estava já substituído negativo, posso colocar só o módulo dele aqui. Então, a carga eu vou encontrar menos 1,6 vezes 10⁻¹⁹⁹ coulomb, campo elétrico descendente. Muito obrigado!